Eu sou a Júlia e eu sei que agora vocês estão perguntando quem diabos é a Júlia, mas como eu em 35 anos nunca consegui responder isso nem pra mim mesma e como hoje eu tô aqui pra fazer pergunta e não pra responder e também porque, enfim, vamos direto ao assunto pra evitar maiores constrangimentos porque hoje eu tô com o Francisco Ferreira, empreendedor e investidor na área de tecnologia e mestre em informática pela PUC-Rio e com o Cristiano Rocha, formado em computação pela PUC-Rio, com mestrado em inteligência artificial também pela PUC e pós-graduado pela Harvard Business School em gestão de negócios na América Latina. Eu tô muito humilhada, eu não sei nem a tabuada. Eu não sou uma pequena empresa, mas o meu salário aqui não te complica, é micro. Tem como me dar uma ajuda? Por que você não se torna uma empreendedora? Você vai no banco pedir, a primeira coisa que ele perguntava, você tem um apartamento pra eu dar em garantia, né? E a vontade você tem de responder, é bom, se eu tivesse um apartamento, eu não tava aqui pedindo um empréstimo pra você. Então esse é um tema que ao longo da nossa vida a gente percebeu que seja você micro, cresça você um pouquinho, vire pequeno e até no nosso caso, a gente chegou em algum momento a ser uma média empresa, a dificuldade continua, né? Então de fato sempre foi muito difícil você conseguir um empréstimo como empreendedor no Brasil. E vocês já tiveram nome no Serasa? Não que eu saiba. Fala a verdade.